Louca, louca, louca Louca, louca, louca Cadê você? Quem ninguém viu? Desapareceu, do nada sumiu Tá por aí tentando esquecer O cara safado que te fez sofrer Cadê você? Onde se escondeu? Por quem só quis ele e não te mereceu Não quis sempre ficar em cima desse muro Espera muito sem quem não tem futuro Deixa esse cara de lado Você apenas escolheu o cara errado Sofre no presente por causa do seu passado Do que adianta chorar até o lente derramar Põe aquela roupa e o batom Entra no carro, amiga, aumenta o som E bota uma moda boa Vamos curtir a noite de patroa Açarar os vós, beijar na boca Aproveitar a noite e ficar louca E bota uma moda boa Vamos curtir a noite de patroa Açarar os vós, beijar na boca Aproveitar a noite e ficar louca Esquece ele e ficar louca, louca, louca Agora chora no colo da patroa Louca, louca Esquece ele e ficar louca, louca, louca Agora chora no colo da patroa Louca, louca Simbora é filme, clube, espaço, pele e corpo Simbora, meu marro, frota Jean, assinho, filho Jerry, eles vão Cadê você? E ninguém viu Desapareceu Tomada sumiu Tá por aí tentando esquecer Um cara safado Que te fez sofrer Cadê você? Onde se escondeu? Por que sofre se ele não te mereceu? Existe em ficar em cima desse muro Espera mudança em quem não tem futuro Deixa esse cara de lado Você apenas escolheu um cara errado Sofre no presente por causa do seu passado Por que adianta chorar Perdoe e te derramar? Põe aquela roupa em um batom Entra no carro, amiga, almeja o som E volta uma moda boa Vamos curtir a noite de patroa Azarar os bois, beijar na boca Aproveitar a noite e ficar louca E volta uma moda boa Vamos curtir a noite de patroa Azarar os bois, beijar na boca Aproveitar a noite e ficar louca Esquece ele e fica louca Louca, louca Agora chora no colo da patroa Louca, louca Esquece ele e fica louca Louca, louca Agora chora no colo da patroa Louca, louca Giorgini Bebeiros Quer o seu terraço Clube de Orelhas Alô, pepão de brincos Garado, recreio, do forró Civalena Chusso Tô chegando Legenda por Sônia Ruberti